O informante das forças de repressão da ditadura militar, conhecido como Cabo Anselmo, foi sepultado em Jundiaí na tarde dessa quarta-feira. José Anselmo dos Santos sofreu um mau súbito na última terça-feira. Expulso da Marinha e membro de um grupo guerrilheiro que combatia a ditadura, Anselmo foi preso e delatou diversos integrantes de seu agrupamento, entre eles a própria companheira, que estava grávida. Ela e outros acabaram presos e mortos pelas forças do Estado.